Vou botar as luvinhas aqui, mal do sol né rapaziada, deixa eu ver se piscou né, piscou Piscou, gravou viu rapaziada, tamo onde? Longe pra Dedéu viu Valeu galera Pegou a informação ali com a galera da pinga É... O mapa tava meio que bugando ali Bugando não, o mapa tava certo, porque tinha um monte de travessinha na rua Mas ficou meio aquele negócio meio, será que é, será que não é, será que é, perguntei lá A galera confirmou que é, Piranji do Sul rapaziada viu Será que tamo perto? E se liga Se liga na visão aqui do nosso lado direito aqui ó Vagazinho, olha Olha os barcos Pescadores Tudo se preparando aí pra Pra ir pegar peixe, tubarão Baleia, assassina Polvo Se for de peixe do mar, eles vão pegar tudo aí viu Depois nós Nós só comem assado Eita Eu liguei a série Que nós ligou a série Pessoal Se liga Olha lá O rio Não entre Risco de acidente Entrar como com um monte de arame aqui O rio tá baixo O rio tá baixo né, a maré tá baixa Depois quando enche a larga isso aqui tudo viu Olha Top demais Pessoal Deixa eu ver se nos encarra aqui pra não frescar com nóia aqui Uma rua larga dessa ali é mão única Só de ida Praia de Piranji rapaziada viu Estamos aqui a poucos metros do oceano Olha lá Uhul E não podemos dar um mergulho viu Caraca galera Queria dar um mergulho no mar Um hop e tudo Será que Olha Essa rua ali dava acesso ali na praia viu Proibido de estacionar Proibido de estacionar Um peixe ali no muro Um carro bem devagarzinho Procurando um Um estacionamento Tá tudo cheio E aqui pessoal Vai vendo nosso lado esquerdo aqui ó Se liga Olha Cajueiro rapaziada Maior cajueiro do mundo É nosso viu R.N. Rio Grande do Norte Cois Olha Será que é pequeno Pega um quarteirão todinho viu E qualquer rua dessa daqui Entrando pra direita aqui rapaziada Dá acesso ali ao mar ali Aqui ó E tem a principal mesmo aqui Que a galera desce Aqui a A pracinha Pegou qualquer rua dessa aí Você já cai dentro da água ali Viu praia Praia de Piranji Vinhamos fazer uma entrega ali Já foi entregue Certo Não vamos Não vamos Apesar que o coração Com ginga A cidade Onde tem aquela estátua católica Bem grande Santa Rita Ela é bem grandona De verdade mesmo Certo Eu sou de lá Dessa cidade de Santa Cruz Quando eu morava lá Meus tios Minhas tias Meus avós Que já foram São todos de lá Primos Tem um bocado de primos lá Viu Quando a gente veio morar aqui em Parnabirinha Se liga na resenha Rapaziada Viu A galera tudo comentando Eu acho que eu tinha Sei lá Meus 17 anos Eu acho Já grande pessoal Já vim pra cá Já é Já adulto 17, 16, 18 anos Por aí Não lembro não Resumindo A galera Se reunindo No domingo Passamos Eu acho que uns Uns 5 domingas Juntando dinheiro Trabalhando E guardando dinheiro Aí Deu e meus colegas Tudo doido Pra vir pra praia Galera Vamos pra praia Que é bom demais Vamos comer ginga Com tapioca na praia Aí ficou aquela expectativa De nós vim pra praia Comer ginga Com tapioca Meu amigo A gente só falava nisso Chega abusava Aí chegou o domingão Corremos pra praia Mano Quando eu vi o mar Pela primeira vez Chegou Me assustei Bonito demais Não pessoal Aquele mundão d'água Aí ia passando um cara Com as vasilhas Aí a galera Olha Se liga A ginga Com tapioca Viu Aí eu disse É o cam Ixi pessoal Tá proibido Entrar aqui Senão eu ia tirar Um retrato Ali em cima Viu Pra vocês verem Ó Vamos não Aí chamei o camarada Daí eu Agora é um comer ginga Com tapioca Com força Aqui Aí se liga Rapaziada Ginga Com tapioca Cotovelo aqui pessoal Certo Praia de cotovelo A ginga Rapaziada Eu achando que era um negócio Diferente Uma coisa gostosa Um negócio bem diferenciado Eu imaginava Só que O que que é a ginga Piaba Piaba assada Piaba assada Piaba assada no olho Pessoal E tapioca normal Aí eu digo Rapaz Deu vontade De eu pegar Aquela caixa de isopor Do cara lá E quebrar a cabeça Dele todinha Porque assim A gente que é do interior Pessoal Tem açude Tem barreiro Tem Tem lagoa Não Lagoa também não Tem açude Barreiro Tem rio Aí resumindo Piaba A gente pega lá De encher o caminhão Piaba Pra comer assada Eu já comia Piaba Eu já sabia o que que era Só que aqui A galera chama Ginga com tapioca Cê tá doido Fio Ginga com tapioca Tapioca Piaba assada Piaba rapaziada Pra quem não conhece É um peixinho pequeno Peixinho pequeno Assim É um Vamos supor Não tem o peixe Tilápia Só que Pequenininho Ele não cresce Ai Ginga com tapioca Mano Ai De casca Batata Pra lá Pessoal Pau no gato Vamos embora A motocotinha não anda Então temos que ir Na miúda Mesmo E não se Esquece pessoal Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Nada Certo Não se esquece De me seguir Lá no instagram Aquelas fotos Chavosas Histórias do meu dia a dia É tudo postado Com frequência Lá rapaziada Vamos só ver aqui Quanto é que tá Aqui a gasota Pra vocês se ligarem Olha Seis e quarenta Seis e quarenta Cê tá doido Hein Na beira da praia De seis e quarenta O litrinho ali Não dá pra vocês Ou não E pessoal Vou cortar o vídeo Por aqui Pra não ficar muito longo Certo Um videozinho curto Só pra gente trocar Aquela ideia mesmo Muitíssimo obrigado Até o próximo vídeo Fui Tchau